Amém. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Temos fé nessa aurora dos tempos, das cadeias da morte libertos, e nas graças da vida que jogam, como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte, e no céu como o Pai sumo bem, refugindo na glória do Espírito, reirás hoje nos séculos. Amém. 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 mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercavam, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoei pelas tendas dos viés. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou as mãos da morte. abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Se esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dô-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes, e vos tornasteis para mim o Salvador. A pedra que os pedeiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e dele exultemos. Um-lhe-nos e docer. Temos-nos e docer. Ó Senhor, dá-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dá-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor. Aquele que em seus átrios vai entrando. Nesta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo Aproximai-vos do altar até em perto Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvorismo Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Se com Cristo ressurgistes Procurai o que é do alto Aleluia Aleluia Este é o dia que o Senhor fez para nós Aleluia Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia Aleluia Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.